Gente, quando eu falo pra você que eu acredito na força do jornalismo da Record, eu acredito demais nesse programa. Eu venho trabalhar todos os dias com a mesma motivação, com a mesma empolgação, porque eu acredito demais que esse programa hoje é assistido por muita, mas muita gente. Valdir nos trouxe uma história muito interessante. Você imagina, você vive numa fazenda bem com a tua família, se coloca no lugar do Valdir, tenha essa empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Imagina você, você mora com a tua família numa fazenda, onde você brinca no campo com os teus irmãos, e vai jogar bola, vai jogar taco, vai subir na árvore, vai colher as frutas, e vai no rio. E aí você olha pra vida que você tem, você fala, caramba, que vida legal! Só que chega um dia, o teu pai chama todo mundo na mesa e fala assim, Estou falindo, vou ter que vender tudo, e não tenho condições de cuidar de vocês. Algumas famílias estão aqui, e eu vou dar cada um pra uma família. O pai fez isso. O Valdir, que aparece aqui, que mora aqui em São Paulo, nos procurou e nos contou essa história. A gente falou, meu Deus do céu, como isso pode ter acontecido? Valdir foi dado pelo pai pra uma família. E os irmãos, são sete irmãos, foram dados pra outras famílias, cada um pra uma família. Todos pra famílias diferentes. O pai do Valdir era fazendeiro. No ano de 1959, eles entraram numa crise financeira. O pai faliu, e sem dinheiro o pai resolveu dar os filhos. Inclusive o Valdir, ele foi entregue pra uma família já com 12 anos de idade. Imagina como a vida muda. E aí esse seu Valdir, ele ficou a vida toda falando, poxa, e os meus irmãos com quem eu brincava no campo? Com quem a gente brincava nas árvores e jogar bola? Valdir saiu procurando irmão por irmão. Lembra que eu falei que ele tinha mais sete irmãos? Os oito foram dados. Valdir e mais sete. Valdir saiu procurando, 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 Encontrou seis. A irmã caçula, a irmã mais novinha, ele não tinha encontrado. E aí a família falou, Valdir, você assiste aqui o Balanço, Você sabe que esse programa resolve. Vamos entrar em contato com a Record? A história chegou pra gente. O Valdir queria encontrar a irmã caçula, Aparecida. Valdir tinha 12 anos e a irmã Aparecida, 10 meses. Então ele não sabia como ela era direito, ele conheceu ela bebezinha. Aparecida apareceu. Eu acredito demais na força desse programa. Hoje o Balanço Viral vai realizar o sonho dele. Ele vai conhecer a Aparecida. Pouco tempo depois. 61 anos depois. Meu Deus do céu, você não imagina como eu fico feliz, cara. De poder estar aqui hoje, ajudando as pessoas dessa maneira. Você tem um sonho e você vai realizar esse sonho. 61 anos depois, com a nossa ajuda, é muito gratificante isso. Uma separação abrupta, uma separação. Assim, sem eles poderem ter a opção de permanecerem juntos. 61 anos depois, Valdir vai encontrar a irmã. Uma foto que o Valdir conseguiu da irmã foi fundamental para a gente descobrir onde ela estava. A reportagem você vai assistir agora, aqui no Balanço Geral. Veja comigo. A Aparecida nem acreditou quando recebeu a ligação de que o irmão, que ela não via há 61 anos, estava procurando por ela no Balanço Geral. Dá um choque, né? Aí logo a gente começa a chorar, aquela coisa toda. Aí, emoção, né? Bem logo, né? Porque eu nem esperava mais não, não esperava ninguém me procurar mais não. Seu Valdir foi separado da Aparecida quando tinha 12 anos e ela apenas 10 meses de vida. Quando os pais deles se separaram e passaram por dificuldades financeiras, resolveram dar os oito filhos para adoção. Cada um foi para um lugar diferente. O seu Valdir foi morar na casa do filho do patrão do pai, no Espírito Santo. E a Aparecida foi adotada por um casal de Carangola, Minas Gerais. O seu Valdir conseguiu reencontrar os seis irmãos, menos a caçulinha. E procurou o Balanço Geral para ajudar nessa busca. Falta reencontrar ela que aí eu estou realizando a minha vida. A única pista que ele tem da irmã é essa foto. 33 anos atrás, duas irmãs do seu Valdir, a Lucie e a Terezinha, descobriram através de uma tia o endereço da Aparecida. E foram até Carangola, Minas Gerais, atrás da irmã caçula. A história agora ganha mais drama. A Aparecida, na época com 30 anos de idade, não sabia que era adotada. Os pais adotivos dela já haviam falecido. Ela só soube quando as duas irmãs se apresentaram e revelaram que ela foi afastada da família legítima com apenas 10 meses de vida. Não gostei. Fiquei, na hora, fiquei meio... Não fiquei revoltada não, mas não gostei. Entendeu? Então, não me aprofundei muito na história. A gente, assim, saí, a gente tinha uma pracinha lá em Carangola, a gente saiu para conversar. E só isso. Na despedida do primeiro e último encontro, a Aparecida deu essa foto de presente para a irmã e escreveu Para a Lucie, com muito carinho. 16 de fevereiro de 1988. Logo depois, as irmãs perderam contato. A Aparecida se casou e trocou Minas Gerais pelo Rio de Janeiro. A Lucie faleceu e a Terezinha e o Seu Valdir ficaram sem notícias alguma da irmã caçola. Como lembrança, restou apenas a foto que a Lucie ganhou de presente. A Aparecida tem uma quase igual. Está aí a prova de que ela é a irmã que o Seu Valdir procura há mais de 60 anos. A foto é tirada no mesmo dia. É essa aqui. No mesmo lugar. Foi no mesmo lugar. Mesma roupa, só pose diferente. Hoje o Seu Valdir vai ganhar a maior surpresa da vida dele. Ele não sabe que o Balanço Geral encontrou a Aparecida. Ele está aqui em São Bernardo do Campo, na BC Paulista, na casa da outra irmã dele, a Terezinha. Na verdade, os dois vão ganhar um super presente. Para disfarçar, eu vou falar com uma produtora da TV Record do Rio, que é conversar com os dois para checar algumas informações que chegaram até ela depois que a reportagem foi exibida aqui no Balanço Geral. Só que a produtora é quem? É a Aparecida, né? É a emoção à vista. Gotino, prepare. E vem muita coisa boa daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral. E é por isso que eu tenho recebido, Janice, mensagens de pessoas de todo o Brasil para colocar a reportagem no ar aqui no Balanço Geral de São Paulo, porque a gente acaba alcançando e as pessoas ficam sabendo em várias regiões do Brasil. O Valdir está em São Paulo, mas a Aparecida não está em São Paulo, está no Rio. O Valdir tinha essa foto aqui. Ele conseguiu essa foto, ele sabia que a Aparecida estava assim. A Aparecida entra em contato com a gente e fala, eu tenho uma foto muito parecida com essa, mas é em outro lugar. Vocês querem dar uma olhada? Aí a Aparecida manda essa foto para a gente. Tire a sua conclusão se é ou não a mesma pessoa. Veja comigo. Nós temos então a certeza que são os irmãos. Agora nós vamos ver como vai ser o reencontro 61 anos depois. Como será que eles vão reagir? Os irmãos que se separaram. Seu Valdir com 12 anos, Aparecida com 10 meses. Chegou a hora, a emoção está no ar. O seu Valdir e a irmã dele, a Teresinha, estavam ansiosos por notícias. Ele procura pela irmã há 61 anos. Na última vez que se viram, a Aparecida ainda era bebê. Eu lembro que eu ajudava a minha mãe, peguei ela no colo várias vezes, né? Da rotina de família. A Teresinha viu a Aparecida uma única vez há 33 anos, quando foi até Carangola, Minas Gerais, com a irmã mais velha, a Lucy, atrás de notícias da caçula. A Aparecida foi separada dos irmãos quando tinha 10 meses de vida. Ela foi criada por uma família mineira. Só soube que era adotada com 30 anos de idade, quando as irmãs foram visitá-la e fizeram a revelação. Ela ficou olhando assim pra gente, né? Gostou. Ela gostou, ficou olhando assim, mas não entrou assim em contato com a gente. Nós nos deixamos o meu endereço com ela, telefone, já morava aqui. E a Lucy também deixou, mas ela nunca entrou em contato com a gente. Depois que a matéria foi ao ar, que o Brasil inteiro descobriu que o sonho estava atrás da sua irmã caçula, que não via há mais de 60 anos, muita gente ligou pro Balanço Geral, com várias pistas. Uma dessas pistas dizia que a Aparecida se mudou de Carangola, Minas Gerais e hoje vive no Rio de Janeiro. Chegou isso até nós. Nós fomos atrás, pedi ajuda para a Record do Rio, para uma produtora da Record TV do Rio, pra que ela ajudasse a gente na busca pela Aparecida, certo? Certo. A gente tá no caminho certo, eu acho, vamos ver. Se Deus quiser. Nós vamos agora ligar pra essa produtora, que ela quer checar algumas informações com vocês. Pra saber mesmo, você confere se essas informações batem com o que a gente já sabe sobre a Aparecida, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu já liguei ela pra nossa produtora da Record TV Rio, e agora ela vai conversar com vocês dois. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Fala o seu nome pra eles, por favor. Cadê a Aparecida? Maria Aparecida, de Oliveira, Moreira. Você é minha irmã? Eu sou. Eu não desisti de te achar, minha irmã. Nunca. E achamos, graças a Deus. Deus é maravilhoso, meu Deus. E a Record também, graças a Deus. Ô, meu sobrinho, nós vamos se conhecer, abraçar muito ainda, se Deus quiser. Deixa a pandemia passar, vão te vacinar, se Deus quiser. Nós vamos reencontrar, vamos se reencontrar. Se Deus quiser. A alegria da minha vida. Quando eu entrei no Bananço Geral, eu falei, a minha esperança tá no Bananço Geral. E graças a Deus. Gotina é bom demais. Deus te abençoe, Gotina. Manda felicidade pra você. E a sua equipe. Ganhei na loteria. Não tem dinheiro no mundo que paga essa felicidade que eu tenho. Ele sempre falava, eu falei, vai. Olha, eu vou contar uma coisa. O seu Valdir, ele é cozinheiro, um chefe de cozinha. É? Sensacional na cozinha. Ele prometeu que se a gente achasse a Aparecida, ele ia fazer uma moqueca capixaba legítima pra todo mundo do Bananço Geral. Posso chamar o Adinaldo Gotino? Pode chamar. Nós vamos comemorar o aparecimento da Aparecida? Pode chamar. Vai, tem um prazer de com a gente. Vai, eu espero lá na minha casa onde você foi lá. Gotina é bom demais. Deus te abençoe, Gotina. Manda felicidade pra você. Ô, seu Valdir. Muito bonitinho. Você me emociona. Mas eu queria te falar que... Bota o lombar aqui na imagem, por favor. Ô, seu Valdir. Eu sou só uma partezinha desse programa aqui. A Jaqueline, a nossa palteira. O Caio, nosso editor-chefe. A Patrícia Gomes, que é a nossa editora executiva aqui. O Peran Tunis, nosso chefe de redação, nosso diretor aqui. Eu me emociono mesmo. Sabe por quê, Keilinha? Porque eu fico tão feliz que as pessoas assistem o programa, um reconhecimento. Cara, são 60 anos que o cara tá atrás da irmã. É, e é poderoso isso, né? Como é forte, né? E eu vou falar uma coisa pra você. Eu sinto no coro coisa, você fala assim, vai que vai encontrar. Falei, vai encontrar. Não tem como não encontrar. É demais, né? Você sente, sabe? Aquela coisa positiva. É linda a história. Ô, Lombardão, demais o seu Valdir, não? O seu Valdir faz a gente chorar, né, Gotina? Poxa. É um negócio agora, é muito legal isso. Eu acho assim, as pessoas, elas buscam, vão. E quando chegam na gente, elas jogam tudo também pra que a gente possa ajudar. E aqui, ó, você chega aqui, aqui você consegue, viu? Porque aqui a gente acha mesmo. É isso. Conta com a gente. Olha, você tem uma história interessante que você fala, essa história cabe no balanço? Anota aí o nosso WhatsApp. Pode colocar aí que o nosso Tiago Donato tá louco pra receber a tua ligação. Olha lá, ó. Mas não liga não, manda no WhatsApp. Escreve, tá? 99-789-7777. É só pra você mandar a tua história. Manda que a gente apura, levanta, vai atrás. É muito legal.